O resultado até que foi bom, porque a gente tem o nosso jogo em casa e com certeza, pelo que aconteceu, a gente melhorou, mas tem que jogar mais que isso, né? Não dá pra jogar só esse segundo tempo, tem que jogar mais. Maurício, o Corinthians tem uma decisão no meio de semana pela Libertadores da América contra o Boca. O Santos tem a semana inteira pra trabalhar pensando no jogo de domingo. Até quanto essa decisão da Libertadores pode influenciar no Paulistão, já que eles têm a vantagem agora de jogar pelo empate no jogo decisivo? É, difícil a gente falar do adversário, né? Porque quem sabe o histórico deles é eles, né? A gente teve esse problema essa semana, né? E eu acho que a gente se portou até bem, assim, fisicamente, né? Não, a gente não jogou bem, mas fisicamente. Então, às vezes, isso não muda muito, não. Porque os jogadores hoje são muito preparados, né? Os jogadores hoje, a única problema pode ter uma contusão. Isso é uma coisa natural, porque hoje jogaram uma decisão e mais uma decisão quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. 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 Quarta-feira.